Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal JJ88, aqui é Jaysson Moraes. Pessoal, olha só, tô aqui na coxilha rica com esse homem aqui. Bom dia! Boa, né, senhor? Tudo bem? Tudo certo, graças a Deus. Tudo tranquilo. Como é que é o nome do senhor? É Roberto Carlos Pereira da Luz. Mas, ah, Roberto. Onde é que você mora, Roberto? Eu moro aqui nesse rancho velho aqui, beira de estrada aqui. Moro no rancho beira de estrada? É, me escondo aqui. Faz anos que eu moro aqui. Faz anos que você mora aqui? É. Então, aqui é coxilha rica, né? É, coxilha rica aqui. Coxilha rica. Você é natural da onde, Roberto? Eu sou natural daqui mesmo, da coxilha rica. Me criei na fazenda de moiro ali, do Ivo Bianquinho. De agora, eu sou carinho, meu Deus. Esse rancho velho aqui, beira de estrada, pra mim. Eu tô morando aqui, esse terreno aqui. Seu carinho, beira aqui. Daí eu tô morando aí. Coisa boa morar no que é seu, né? É. Ah, não. Não é outra coisa. Ah. Daí. Não tem coisa melhor, né? Tenho água aqui, só não tenho luz. Se eu mais, tá tudo certo. Você vive sem luz? Vivo sem luz aqui. Como é que vive sem luz? Pô, eu vivo tranquilo aqui. Sem luz aqui. Tendo água, já tá louco de bom, né? Água encanada. É. Daí eu... É? Daí o meu chuveiro é ali mesmo. Ah, deixa eu ver. Daí aqui. Daí aqui é a outra. Ah, zá, Roberto. Meu chuveiro velho aqui. É, chuveiro velho respeitado, né? Chuveiro respeitado. Ah, é. Daqui a pouco eu vou lavar essas roupas ali. Ah, você vai lavar uma roupa, né? Aham. Olha aí, gente, ó. Daí eu vou... Tomar um banho daqui a pouco aqui, né? Chuveiro velho cuido, né? Daí ele... Olha aí, pessoal. É um chuveiro velho que não... Ó, gente, esse aqui é o chuveiro do Roberto. Tá, engatou lá em cima. Daí desengatou aqui embaixo. Cuidado, amigo. Mas olha. Olha, ele desengatou lá atrás de volta. Pera aí. Ou eu seguro aqui e você arruma lá, então. Então foi. Ah, por causa da pressão da água, ó. Agora sim. Não, agora... Agora deu boa. Olha aí, ó. Esse aí é o chuveiro do gaúcho. Esse é o chuveiro do gaúcho. Só que está estourado aqui. Aham. Vai ter que amarrar mais uma borracha aí, Roberto. Deita, já. Já arruma já. Ó, aqui escapou também. Não, não, não. Não dá nada. Não dá nada. Se der, dá pouco, né? É. Olha ali, ó. Ah, tá. Não, agora vai funcionar. É, pode descer. Mas qualquer coisa tem uma borracha ali, já vou. Ó, a borracha nova. Vou botar uma borracha ali, já veio aí, tio. Tá bom. Olha só, gente. Roberto, Roberto Carlos mora aqui, num rancho beira de estrada sem luz, aqui na Cochilha Rica. Bora aí, viu? Olha o cachorro ali. Olha o gasolê. Olha só, gente. Esse aqui é o homem mais disposto do mundo. Deu um problema no chuveiro aqui, mas... Se não arrumar bem, ficar vazando, dá perigoso. É choque. É, não, o choque é perigoso. Olha aí, só arrumar um chuveiro. Barbaridade, Roberto. Olha aí, ó. Olha aí. Pois é, antigamente o pessoal tomava um banho numa lata, né, Roberto? É, é, antigamente era assim. Aham. Daí... Aí... E daí aqui é raro que a gente toma assim, banho normal assim, não tem perigo de... De dar choque. De ver. E não dá gripe, daí... Ah, você toma banho aqui fora, daí não dá gripe? Aham, vestu um cachorro... Mesmo com esse inverno, porque tá... Agora sim, ó. Agora sim, Roberto. Opa. Ô, vai aqui, eu quero tirar uma foto sua. Aqui, ó. Dá uma olhada pra mim. Água bem quentinha ali, ó. Chuveiro velho, cunhudo. Dá uma olhadinha pra mim aqui, ó. Não tem perigo de dar gripe. Tá certo. Não, e é... Olha, gente, olha, funcionou bonitasse o chuveiro. Então, homem, você é feliz aí, morando? Ai, eu sou, graças a Deus. Eu sou feliz. Ô, Roberto, você vive do quê daí? Do teu ganho? Eu trabalho ali no seu Carlinho, ali, daí... Por dia? Por dia, daí eu tenho um auxílio que eu recebo sempre dia 24. E assim, eu vou levando a vida. Às vezes, quando chove, o cara não trabalha, daí não dá pra trabalhar. Daí eu fico em casa, hein? Aham. Daí, cuidando do rancho velho, beira de estrada. Tá certo. Você e o cachorro? Eu e o meu companheiro, velho, meu amigo. Como é que é o nome dele? Neguinho. Ô, neguinho. Neguinho. Vamos. Nossa. Vamos, negu. Vamos, negu. Vamos. Esse é o meu companheiro. Meu cachorrinho. E você, e ali onde você se criou? Como é que era a vida ali, quando você começou? No Limorio? É. É, daí eu trabalhava com o pai, né? Daí a gente trabalhava junto. A gente era pequeno ainda. Depois que a gente foi aprendendo as coisas. Agora a gente tá grande. Foi onde que a gente aprendeu a fazer alguma coisa. Trabalhar, coisa. Não dá pra ficar parado. E você, tudo a vida morando sozinho aqui? Só eu e Deus e o meu cachorrinho. Só nós dois. Eu? É. Mas nunca casou? Nunca quis casar? Não, já era casado. Daí me separei daí. Ah. E não tava procura querendo casar de novo? Pois não é vontade. O cara tem, mas o cara não acha, né? Quer dizer, eu acho, eu acho. Mas o cara tem medo trazer pra cá e não parar, né? Não gostar do sítio. Tem que ser uma mulher que gosta do sítio, né? É. Verdade. Não interessa, assim, o importante é a idade. Tô dizendo que a companheira do cara, né? Não tem problema. Tá certo. Eu tava vendo que tem muita eternite aí no chão. O que que aconteceu? Aqui deu uma pedreira aqui. Daí quebrou tudo o meu eternite da casa. Do... Ah, tá furado aqui, ó. Daí quem me arrumou os eternite aí foi a Tia Lena. Tia Lena do Bodegão. Tia Lena que me ajudou aí. Devo muita obrigação pra Tia Lena, que ela me ajudou. Ela e o Juliano. Daí só deu pra cobrir ali. E a Tia Vânia Ramos também, que mandou o peão dela me ajudar aí. A cobrir. Ajeitar aí, o tio Merto, peão do seu Carlinho ali, o tio Merto, Ferreirinho, velho aí também. E arrumaram aí pra mim. Mas o dia que tava choveu aí, que furou, eu dormia ali, posava sentado pra não atender os treinos de cama, pra não molhar. Mas daí consegui esse eternite com a Tia Lena, que me ajudou aí. Ainda tem da área aí pra arrumar, mas não... Daí a Tia Vânia vai arrumar mais uns também, uns eternites pra cobrir a área aí. Mas vamos levando a vida assim por diante. Tá certo. Rancho Véia, beira de estrada aqui. Daí. A gente vai levando a vida. É verdade. Você... Você trabalha muito? Só não fui hoje que eu vou lidar com as roupas aí. Ah, que você vai lavar roupa, né? É o dia de lavar roupa. É a semana que vem. Eu vou... Pra lá de novo daí. No baú ali, trabalhar. E você tem... Você tem rádio? Não tem. Não tem rádio? Tinha uma, mas estragou. Olha só. Geladeira? Muito menos. Nada. Nem geladeira. E aí a comida você faz no fogão além, no caso? Olha, quando eu saía trabalhar pra fora, daí eu ficava uns dias fora. Daí, quando eu voltei aí, eu tive que jogar todas as minhas comidas que eu cheguei. E os ratos estavam... Se adornaram da minha comida, eu tive que jogar tudo fora. As minhas comidas. Olha só. Os ratos comidas... É porque aqui é uma taipa, né? Tem uma taipa aí, ó. É, é. Mas eu consegui dominar eles. Daí agora... Próximo dia que eu iniciar, eu vou fazer um ranchinho agora. Tô aguardando, eu vejo se eu não vejo o movimento, mas tá quieto. Eles não apareceram mais. Graças a Deus. Daí. Tá certo, Roberto. Tranquilo. Daí, hoje eu tô meio de esporte hoje, porque eu lavo as minhas roupas aí. Tem mais bombacha ali, mas hoje o... Se o Jássio me achou desprevenido, hoje eu só botei o chapelão daí. Tá um gaúcho esporte, mas... Bota de borracha. Beleza, então, Roberto, eu vou andando aí, vou seguindo viagem, vou filmar a estrada da Cuxilha Rica aí, e aí nós se vê pra frente aí. Tá bom. Escute qual é a palavra que você deixa pras pessoas. Igual aqui é o Robertinho, eles conhecem mais o Robertinho da Cuxilha Rica. Aqui eu moro só eu e Deus. Deixo um abraço pra todo mundo da Cuxilha Rica. O Júnior Veira, o Sr. Carlinho Veira e os irmãos deles que me forneceram ali nessa casa aqui. E... E o Jássio tá aí, agradeço muito que foi fazer essa filmagem aqui hoje, aqui em casa de novo. E eu deixo um abraço pra todo mundo que vai curtir esse vídeo meu aí. Fico muito satisfeito. Beleza, então, Roberto. Obrigado. Um abraço, um quebra-costela bem chinchado. Nossa, um quebra-costela. Valeu, Robertinho. Um abraço. Fique com Deus. Tudo bom, tranquilo. Valeu, nós vamos andando aqui na estrada e eu vou filmar a estrada da Cuxilha aqui. Tá bom, né? Valeu. Beleza. Fala, pessoal. Então vamos junto aí. Pessoal, estamos aqui na Cuxilha Rica, depois que a gente conversou com o Robertinho. Que curioso, uma pessoa que veio em 2023 sem luz no Rushberg Strata. Olha, gente, é muito curioso e muito legal que essas pessoas, elas têm muito a nos ensinar o quão a gente pode viver com pouco, sabe? O quão a gente pode viver com pouco. Então a gente vai completar esse vídeo aqui. Pessoal, nós estamos aqui no Bodegão Pra Frente, você que conhece aqui, sentido a Fazenda da Cavalhada. É muito bonito esse lugar aqui, é muito lindo, pessoal. Então, por isso, eu resolvi registrar e mostrar pra vocês, gente. A gente tá andando rapidão, porque também é nosso jeito de andar, né? É nosso jeito. E a gente vai chegar lá na Fazenda da Cavalhada. Eu não conheço, nunca estive lá. A gente vai chegar lá por volta do meio dia. Eu não gosto de chegar muito depois, né? Então é por aí, gente. Vamos junto aí. Gente, esse aqui é os campos da Cochilha Rica, isso que você vê aqui, você do Brasil e do mundo que você assiste. Essa é a paisagem típica de inverno da nossa Cochilha Rica, tá certo? Olha como é, sabe? É Cochilha Rica porque é plano, Cochilhas, né? E rica porque o pasto. Esse pasto é o capim mimoso, o capim da Cochilha Rica, ele é um capim muito bom pro gado. Ele engorda e tal. Por isso rica, Cochilha Rica. E aí, pessoal, a gente vai compartilhando com vocês o canal aí. Você que é acostumado a andar nos tours, nas estradas com o JJ, você pode observar que... Como é que eu vou dizer pra vocês? É um cenário um pouco diferente do que o que eu mostro no canal, né? Por exemplo, a Nittápolis, lá perto de Florianópolis, que a gente mostra às vezes. Um lugar muito bonito, só que é muito íngreme, né? Muita curva. Aqui a Cochilha é totalmente inversa, é plana, né? Por exemplo, eu mostrei Capão Bonito do Sul, no Rio Grande do Sul, semana passada. Capão Bonito do Sul é bem plano, né? Duas pontes passando, ponte de madeira. Então, gente, você imagina o pessoal que vivia aqui antigamente. Você imagina como que não era tudo isso aqui antigamente. Porque você veja bem. Nós estamos... Está assim, um chute. 100 quilômetros de lajes. Aí tu coloca 100 quilômetros de trado de chão. Então, as pessoas que viviam aqui, que iam a lajes, era... Teve um senhor que me contou a história, assim, o Alcides Apolinário. Ele era aqui da região. E logo aí é Bom Jesus, né? E ele falou assim, ah, eu cruzei o Rio Pelotas. Ele e um amigo dele. E ele passou pra Santa Catarina, passou por Chile. E foi pra ter em lajes, ele gastou um dia e meio caminhando. Então, gente, pra vocês verem aqui... Pra vocês observarem... Que... Até eu vou com ele, final de ano, nós vamos lá no... É... Como é que é o nome do lugar, meu Deus? É... Pato Santa Vitória. Nós vamos lá no Pato Santa Vitória com ele. Final de ano, então, ele quer avançar o lugar. Pra vocês verem... Um abraço pro senhor Alcides, eu sei que ele é seguidor assíduo do J&J. Mas, e aí, o que que acontece? Gente, é pra vocês verem que é boa, que... Antigamente aqui a vida era muito difícil nesses cantos aqui, sabe? Hoje não. Hoje a pessoa embarca num carro, num ar-condicionado e tal. Você veja bem, a gente tá numa estrada que... Uma estrada de sítio, mas a gente tá andando a 40, 50 por hora. Em alguns momentos até a 60, né? Então, é... Bem diferente, sabe? É muito diferente. Isso aqui. Então, eu gostaria de falar pra vocês a... Da satisfação, da alegria. E nós podermos compartilhar esse canal com vocês, né? Compartilhar essas andanças. Você que está aqui, você que... Você que é um JJ Raiz, provavelmente se você... Se você tá aqui porque você é um JJ Raiz, você é uma pessoa que não perde nenhum vídeo. Você não perde nenhuma reportagem nossa. Gente, nós estamos felizes da vida, sabe? Felizes da vida por fazer um trabalho desse que possa agregar pras pessoas, sabe? Você pode ver que a gente vai crescendo e evoluindo como comunicador. A gente vai melhorando os equipamentos da gente. Você pode ver que essa câmera que tá aqui, ela tá fixa pra vocês. Então, hoje, ela já treme menos. Uma vez eu segurava na mão. E... E já eram muitas pessoas que assistiam. E agora a gente vai evoluindo. A gente vai dando saltos de igualidade. Tá falando com a minha esposa ontem. Eu falo, o Jason, o JJ. Buscar fazer um curso de complementação de comunicação. Fazer mais... Fazer mais... Se melhorar como comunicador. A gente evoluindo nesse sentido aí. O que mais, gente, que a gente pode fazer? É porque eu acho que agora... Você veja bem. São 2.300 vídeos com os vídeos curtos que tem no canal. Então, eu acho que é uma questão de... É uma questão de tempo. Eu tenho pra mim. Vamos junto aí, pessoal. Então, o JJ, eu tava falando. É uma coisa, assim, muito franciscano, sabe? É uma coisa muito... O que a gente faz, assim, com tanta vontade, com tanta dedicação. E a gente faz... De coração, né? De coração. É uma coisa muito franciscana, né? Eu fiquei... Gente... Eu trabalhei 3 anos e meio por esse canal, sem receber nada. Então, pra você ver o quanto amor tem envolvido aqui. O quanto carinho, o quanto dedicação. Não é uma coisa, assim, que... E que bom que foi assim, que a gente começou... Às vezes, pessoal, a gente começa pelos não, né? E às vezes a gente começa alguns empreendimentos pelos sim. E o JJ... Nós começamos pelos não, sabia? A gente começou na dificuldade. Sabe? Começou difícil. É de uma época aí, gente, que tava difícil pra abastecer o cheiroso. Que é o carro do canal, sabe? Entendeu? Então, aí... Graças a Deus, nessa fase... Deus é perfeito. A vida é perfeita. A senhora JJ começou a trabalhar no posto de gasolina. Aí eu abri uma conta lá... E... E ela valizou a minha conta. Porque, graças a Deus, eu sou uma pessoa muito correta, cara. Com as contas, né? Mas, você sabe que hoje em dia não é... Não é... O posto de gasolina abriu a conta pra mim. Porque a minha esposa trabalhava lá, entendeu? E aí eu pagava por mês. E isso me dava... Isso passou quando a partir... A partir de março de 2021... Isso passou a me dar mais tranquilidade. Imagina. Você não tá ganhando nada. Na estrada. Tá aí, né? Todo final de semana. E aí, daqui a pouco... Pesa, né, gente? Pesa como se eu colocar a mão no bolso... Pra apagar. Então... Então não é fácil mesmo. Então não é nada fácil. Mas, gente... Estamos... Estamos aí muito felizes. Gente, que bonito que é isso aqui, né? Que fermentação bonita. Ó, então aqui... Aqui, ó... As placas, ó... Aqui... Meio liso, tá? Choveu bastante essa noite, gente. Então a gente vai para a cavalhada. Fazendo a cavalhada. Cada lugar, gente... Opa, deu uma rabiada aqui. Ele tem sensor, tá, gente? Meio dia cravado. Ele tem sensores que não deixa rabiar o carro e tal. Então... Então como eu tava falando pra vocês... Então pra vocês verem que... Eu comecei pelos não. E eu vejo hoje... Por exemplo, teve um canal que veio falar comigo que tava querendo desistir porque... Perdeu 120 seguidores do canal. Então... É um canal que começou... E de cara... Fez... Fez mil visualizações em... Em vídeos, entendeu? Então... Eu acho engraçado, né? O ser humano, ele é mais forte. Gente, ficou lindo esse apesar de mim. Ele é mais forte quando ele começa pelo não do que quando ele começa pelo sim. Ele começa pelo sim, né? Ele começa pelo sim e aí... E aí... É uma coisa assim muito... Como que eu vou dizer pra vocês? Ah, ele começa pelo sim, meu Deus. É tudo bonito. É tudo legal e tal. Mas aí... Quando você... Quando você começa pelo não... Você coloca... Você coloca vídeos. Os vídeos não sobem na audiência. Você compartilha aqueles vídeos pra todos os seus contatos. E os seus contatos não compartilham aqueles vídeos. E aí você fica triste com isso, né? Então... E aí a gente... A gente se torna muito forte. Imagina, gente. Três anos e meio sem ganhar nada. Não sei quem faria isso, sabe? Comente aqui se você que tá assistindo, você faria isso. Projeto três anos e meio sem ganhar nada. Entendeu? E pelo contrário. Investindo, sabe? Então... Então foi isso. E aí... O pessoal ali... É... Como é que eu vou dizer? Abrindo... Abrindo... Abrindo picada canivete. Não sei se você já escutou esse termo, né? Abrir picada canivete. Abrir picada canivete. Aí... Aí o outro canal lá vem reclamar porque que... 120 pessoas deixaram de seguir, né? E tal. Mas... Eles começaram pelo sim, gente. Tá? Então... Quando você começa pelo sim, Uma hora vai bater dificuldade, tá? É... A gente que é considerado um canal... Eu não digo grande. As pessoas dizem grande. O JJ é grande hoje. Eu digo forte. É um canal muito forte. É... E aí as sazonalidades... Tem... Tem... Tem sazonalidades. Tem épocas em que... Em que a gente consegue... Baixa o número de... De visualizações, sabia? Tem épocas... E tem épocas que... E geralmente essas pessoas que começam o canal nessa época que tá dando muito... É porque são épocas, sabe? Eu entendo isso, épocas. Em questão de épocas. Por exemplo, uma... 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 É... Porque o... Eu torno o JJ... Pra vocês que estão do outro lado entenderem... Eu faço do JJ... Vocês vão ver eu abrindo a porteira, gente. Ha, ha, ha... Olha aí a porteira. Eu vou lá abrir a porteira. Vocês vão ver eu abrindo a porteira. Tamo junto. Vocês podem ver, gente. A gente já tá meio de setembro. Pra vocês verem que é um pouquinho frio, sabe? Vocês veem que eu já tô... Ó, meio dia eu tô super agasalhado. Então, pra vocês observarem... Gente, eu vou fechar a porteira e já volto. Só um minuto. Então, gente. Gente, como eu tava falando... É... Quando se começa pelo não... É... Se torna mais forte. Tá? Se torna mais forte. Do que quando se começa pelo sim. Porque eu vi... Eu vi... Eu vi canais aí, gente. Que... Como eu disse pra vocês. E aí, por que... Porque não tá conseguindo fazer as... As visualizações. E outra coisa. O que que acontece hoje? Hoje são muitos canais tentando. Sabe? Vamos ser bem sinceros. Isso... Olha aqui a placa mandando a direita. Cavalhada. São muito organizadas. São fazendo a cavalhada. E aí, o que que acontece, gente? É só a gente... É... É... É o motor da cavionete falar alto. É muito gostoso isso. Então, gente. Como eu tava falando pra vocês. Aí, quando... Quando se começa pelo não. É muito... Muito valor, sabe? Vou dizer pra vocês que tem muito valor. A pessoa dá mais valor nisso. Outra porteira. Vou lá abrir. Vocês vão ver o JJ abrindo. E aí... Então, pessoal Eu acho que a gente Pessoal, eu vou fechar a porteira, tá? Só um minuto Como eu tava falando pra vocês Então é mais ou menos isso, sabe? Os não na vida que você ganha Na verdade é um sim pra te deixar forte Pra você não desistir dos projetos E aí eu vejo Eu vejo tanto isso, sabe? Gente Eu falo Às vezes por aí Meu Deus, eu não sei como Eu não sei como que eu tive tanta Tanta força Sabe? Porque se fosse hoje, eu não sei se eu não teria Desistido no caminho Não sei, não sei De verdade Só que existia um chamado Dentro disso Muito engraçado Existia um chamado que me chamava, sabe? Que dizia assim Não desista, vai em frente Um caminho mais um pouco Sabe? Então é isso É isso E aí isso deixa a gente forte Pra gente Pra gente Pra gente Digita aí Cavalhada Cochilha Rica A gente vai fazer alguns vídeos aqui Vamos aí, pessoal Pessoal, vamos juntos Pessoal, eu vou dar um Eu vou dar um abraço Olha lá, gente Muito linda A sede Não conseguia dar o close daqui Pra vocês verem Pessoal, nós vamos chegando aqui Tô conhecendo hoje, tá? Tô conhecendo hoje essa linda fazenda Família Zamban Um abraço pra vocês aí A direita aqui tem um A direita aqui tem um pinhal Que a gente fala Pessoal, vamos juntos aqui, ó Vamos chegando Vamos chegando essa fazenda aqui Provavelmente a gente vai fazer Uma ou duas reportagens aqui E aí Eu vou filmar mais um pouco da estrada Depois esse vídeo eu vou terminar aqui Mas aqui na Cavalhada, gente A gente vai ter mais alguns vídeos Tá bom, minha gente? Um grande abraço pra vocês aí E daqui a pouco a gente volta Tá bom? Eu vou filmar a chegada aqui Pra vocês verem que linda que é Esse é um spoiler pra você assistir esse vídeo Esse outro vídeo que de repente você não viu Tá bom, gente? Vamos juntos aqui, ó Olha que bonito que é Gente, é linda essa fazenda aqui Meu Deus do céu Mas é linda de verdade As fazendas mais lindas que eu já vi Olha aqui, ó Olha aqui, ó Vamos juntos Fala, pessoal Então vamos seguindo aí O vídeo do Robertinho, né? O vídeo do Robertinho E aí a gente chega na Cavalhada E agora estamos voltando Pessoal, foi lindo aqui Meu Deus, gente Olha Eu quanto mais eu Pessoal, quanto mais eu ando Mais eu tenho certeza que as tradições E as coisas antigas Elas são Elas são muito certeiras e muito corretas Tá bom? E é isso que a gente quer passar pra vocês Que as raízes e a essência Elas são coisas São coisas maravilhosas Que devem ser preservadas Tá bom, minha gente? Cara, muito legal isso aqui Pessoal, então nós vamos junto aí Eu, você, você e eu E todos nós aqui pela Cochilha Rica Pessoal Vamos seguindo nossa jornada aqui Tem uma porteira ali na frente Da qual É possível que a gente Cumpra apenas uma coisa Ou a gente abre Ou a gente fecha O senhor abriu Então provavelmente a gente fecha Obrigado Olha só, gente Que show de bola Isso é Isso é amizade Isso é carinho, sabe? Com as pessoas Então a gente fica bem feliz com isso Pessoal Não sei aproximar aí Quantos quilômetros dá Mas Rio Grande do Sul Não está longe Aqui é a divisa Com Santa Catarina Com o Grande Sul Então é por isso Você vê muito aqui na minha região Quando eu filmo Essa Essa pegada gaúcha O sotaque Os costumes Os vestimentos Entendeu? É porque a gente está Numa região de fronteira De Santa Catarina Correio Grande do Sul Então tem muita gente Que acha que o JJ é gaúcho Então nós somos Catarinenses Mas a gente A gente é gaúcho De coração também Porque gaúcho Não é Uma Não é um estado É um estado de espírito Então o avô do JJ O Jason Praticamente Durante a vida dele Ele usou muito Usou muita bombacha Ele não usava calça O meu avô Mas bombacha Vamos tomar um valim d'água aqui Tem uma porteirinha A gente passa por essa Daí está show de bola Se eu não me engano São três porteiras Que a gente abre Gente O dono do canal Abrindo porteira Você só vê Aqui no JJ88 Oi gente Sou muito agradecido Já vou E já volto Tá Vou sair daí Olha só Minha gente Então vamos aí Eu, você Você e eu Pelas estradas Aqui na Cochilha Rica Com esse homem aqui Que vive sem luz Robertinho Vive sem luz Na Cochilha Rica Toma banho Naquele chuveiro Lá e tal Então gente Quanto mais eu mergulho Nesse Nesse mundo Das nossas essências Das nossas essências Das nossas raízes Mas eu tenho certeza O quão grande O quão grande é O quão grande a gente precisa Valorizar as pessoas Valorizar as pessoas que vieram antes que nós Né Porque O sucesso A prosperidade A saúde Tudo Tudo que a gente tem Nós devemos Nós devemos aos nossos antepassados Sabia disso A gente sem dúvida nenhuma A gente deve aos nossos antepassados E aí minha gente Vamos Vamos seguindo Vamos rompendo estradão aí Pelo Por esse estado De Santa Catarina Cochilha Rica Como eu falei pra vocês Capim Imosa direita Uma terra muito boa Gente É um lugar ainda Muito preservado Embora Muitas pessoas Estejam plantando Pinos Tá abrindo Lavouras De soja Então Mas ainda Tem muita coisa Preservada aqui na Cochilha Rica Gente Agora nós vamos lá No rancho No rancho amigo Conhecer um pouco Da Conhecer um pouco Da história Dessa Eles fazem O queijo artesanal Serrano Olha só minha gente Então vamos junto aí Não tá É uma É uma coisa que não Tá programada Quando eu vou Quanto mais longe De casa O JJ vai Mais as reportagens São programadas E quanto mais Perto de casa Que aqui é o caso É uma Duas programadas E o resto A gente vai encontrando As pessoas E vai refazendo Revendo as pessoas E fazendo matérias Até porque Graças a Deus O Jason O JJ Pessoal Eu tenho uma credibilidade Muito grande Que eu construí Ao decorrer da minha vida Da minha trajetória Sabe É uma pessoa muito Uma pessoa muito bem vista Sabe Muito bem vista Por onde passa Sabe Eu não sei Eu fico muito orgulhoso Porque esse Esse é um caminho Que toda pessoa Constrói sozinho Sabia É De fazer um bom nome Sabe Essa questão De fazer um bom nome Você constrói sozinho Embora você tenha Você tenha o nome Do teu pai Do seu avô Do bisavô e tal Mas Existe uma coisa Chamada Autoresponsabilidade Que a pessoa Constrói sozinho Sabe Isso E Eu tenho muito orgulho Do que eu construí Na minha vida Das relações Da amizade Porque São São coisas Muito Muito verdadeiras Sabe É uma Eu não sei nem Eu não sei nem Explicar pra vocês Tudo que eu construí Na minha vida É uma coisa bem É muito positivo Sabe É muito positivo É um É um respeito Sabe É um respeito Muito grande Que as pessoas Têm comigo Com o JJ E aqui no canal Não é diferente Eu percebo Muito respeito Porque eu também Respeito as pessoas Sabe Sou uma pessoa De respeitar E É normal Com qualquer pessoa Enquanto você atinge Sucesso Não só no canal Mas eu sempre Na minha vida Eu tive Sucesso Em muitas coisas Que eu fiz Bastante sucesso E aí é normal As dores de cotovelo Isso é normal Isso acontece Acontece com você Que assiste nós aqui Às vezes Às vezes até Reconheça Reconheça De onde você veio E Por mais isso Ou aquilo Errado Que alguma coisa Que pareça Né Mas sempre E eu saia E eu saia assim Bem no sacrifício Sabe Saia medicado Tomei remédio Senão eu não ia conseguir Mas eu saí Fui Voltei Gravei Vídeos espetaculares Mas assim Foi muito No querer No querer E no amar O que eu faço Tá bom minha gente Eu quero Eu devo estar Quase chegando Aqui na cruzidade Que vai pro Rancho Amigo Tá Quero agradecer Do fundo da minha alma Do fundo do meu coração Vocês Por tudo que a gente Viveu aqui nesse vídeo Por tudo que a gente Compartilhou Por tudo que a gente Vive nesse canal Eu sou muito agradecido A vocês E queria dizer Que eu amo muito vocês E que Vocês moram aqui No lado esquerdo Do peito Tá bom minha gente Pessoal Vai aparecer o link Pra vocês De outro vídeo nosso Do Sítio da Roça Só clicar e assistir Pessoal Obrigado pela audiência Nos vemos no próximo vídeo Tá bom Muito agradecido Valeu